O que que eu ia falar? Eu gostava que eu ia fazer mais um vídeo de hoje no canal E não tá com o som aí, galera, porque no vídeo que eu postei No meu canal No meu canal, tá, poxa No meu outro canal Ficou muito barulho Aí não deu pra ouvir eu falando Mas hoje eu vou customizar Vou trocar tudo da minha moto Desculpa que eu tô tossindo aí Sobrou o sorocado das motos Que eu comprei Aqui ó, essa aqui é a nova É a meioca Vamos pintar ela Vamos ver Branca mesmo Fica da hora Vamos pintar a roda Nossa, a roda que dourada Vamos ver, bora lá Que dourada Farol Vamos deixar branco Se não deixa do ver Pra fazer E não colocar Remover Vamos remover A placa Remover a placa Fica mó estranho Mas vou remover Pros policia não me prender Trocar Vamos trocar Colocar Vamos deixar Não, vamos deixar esse Tá tudo certo agora Galera Agora a gente vai voltar Não sei se vocês estão me ouvindo Mas Vai Vamos dar fuga da polícia Hoje Não, fazendo bem Eu vou te mostrar as minhas motos Que eu creio Só tenho pouquinhas Algumas Algumas Só É por aqui que vai Aplicar assim aqui Pra eu mostrar as motos Galera Mostrar as motos aqui Olha eu tenho Ah Comprar só Meu caramba Olha eu tenho Essa E essa Aí vindo pra cá Eu ia comprar Câncer Aí eu tenho Olha eu tenho Essa Essa Não Essa Não E essa Só bem pouquinho Vou comprar Olha eu tenho Essa Que é aquele Eu tô entendendo Querendo Comprar Essa Aqui Essa Mas eu não tenho Dinheiro Deixa eu voltar A moto Que eu tava trabalhando Essa Daqui É Vamos galera E mostrei As minhas motos Se não for Esquilhe Se inscreve E deixe muito Like E Falou